Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vamos para mais um gameplay do terceiro mundo aqui do jogo Sam Sara que é um jogo de puzzle aí, que a gente já fez dois gameplays aí anteriormente do mundo 1 e do mundo 2 e agora a gente vai para o mundo 3 lembrando que a gente está jogando o jogo pela primeira vez, então tudo que será uma surpresa para a gente tá, então vamos lá, não vai sair aquele gameplay assim rápido porque como a gente está jogando pela primeira vez, então tudo é uma surpresa aqui é um jogo de puzzle, tá, para quem não acompanhou os dois últimos episódios e a gente tem, o objetivo da gente é sempre alcançar esse essa luz aqui, essa saída, vamos dizer assim e para isso a gente tem algumas alguns objetos aqui, né, vamos dizer assim que a gente pode utilizar aqui não dá aqui não dá aqui a gente pode utilizar para vamos ver é isso mesmo, vamos lá que a gente pode utilizar para chegar até o final fechando aí o raciocínio ué não entendi agora ah tá, entendi ela está caindo nem aqui embaixo então eu tenho que fazer a mesma eu tenho que, na verdade eu tenho que fazer as duas alcançar o aqui o final aqui tá, mas e agora como é que eu vou fazer isso agora complicou, hein bom, acho que eu vou ter que usar tá, acho que agora vai ai caramba não vai dar certo isso aqui bom, posso virar ele vamos ver é é agora vai vamos ver então agora a gente tem duas saídas e as duas menininhas, né tem que alcançar a saída beleza, agora vamos para um, dois pelo jeito vai algo mudar ali é é é é Amém. Bom, aqui ele vai estar certo, aqui ela vai, aqui ela não vai. Vamos ver, deixa eu pensar. É, acho que é isso, vamos ver. Essa foi fácil. Terceiro agora? Terceirinho? Opa, mais uma apresentaçãozinha aqui, algo vai mudar de novo. Tchau. 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 Será que é isso? Vamos lá, vamos ver. Entendi. Foi fácil também. Vamos lá, quarta agora. Estamos indo para a metade. Aqui não dá, aqui também não dá. Vamos lá. Vamos ver. Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, 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 suave na nave. E vamos para o cinco agora. Já passamos a metade. Tá, agora aqui. Aqui, pelo jeito o bicho pega, hein? Pelo jeito aqui o bicho pega, hein? Pelo jeito aqui o bicho pega, hein? Vamos lá. Aqui ele vai cair. Aqui ele vai cair. Vamos ver. Caiu, não foi. Vamos ver. Beleza. Agora que foi de boa. Não, esse não deu. Então, provavelmente é este. Tá, beleza. Mas aqui, caminho tranquilo. Aqui tem um buraco. Então, deve ser aqui. Calma. Aí. Aí. Vamos ver. Agora seis. Vamos lá. Agora aqui tá mais complicadinho, hein? Não, esse não foi, eu acho que pegar esse primeiro aqui, virar ele. Aí, agora a gente coloca esse aqui. Vamos ver? Isso mesmo! Número 7. 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 Número 8. Aham, aham. Ah, já peguei o negócio aqui, já peguei a parada aqui, não, aqui não, então seria aqui ó, beleza, até aqui tá tudo certo, agora a gente coloca isso aqui, e agora, hum rapaz, é, agora aqui, show de bola, vamos ver, um, dois, joguinho incrível, hein? O último agora, pessoal, oh, the last one, esse foi rápido esse molde, quer dizer, vai depender agora ainda, né? Vamos ver. Eu acho que esse já vai ser aqui. Ué, por que será que ele não quer encaixar aqui? Ué, não entendi agora. Será que eu tenho que virar ele? Não, era para encaixar aqui. Agora foi. Beleza, acho que ia ser aqui mesmo. Agora para subir aqui. Não, acho que esse aqui não é que não. Vamos ver. Não. Bom, está aparecendo aqui, parece que é aqui, vamos ver. É, aqui mesmo, moleza hein, mole mole. Veio aqui, bateu, voltou, veio aqui e entrou. Agora aqui subiu fácil. Isso mesmo. E finalizamos então o mundo 3 e entramos para o mundo 4. Então por enquanto é isso e voltamos no mundo 4. Tchau. Tchau. Tchau.